Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Ele morreu, ele morreu, problema dele antes ele do que eu Ele morreu, ele morreu, problema dele antes ele do que eu Morreu! O prefeito da cidade de Limeira, no interior de São Paulo, afirmou que todos vamos contrair o coronavírus no teu rabo! Eu tenho calma, tranquilidade, que todos seremos contaminados e você que está preocupado também vai ser contaminado. Tenham calma, todos serão contaminados. Bota de novo, eu vou, não, isso é meme, bota de novo, bota de novo! Eu tenho calma, tranquilidade, que todos seremos contaminados e você que está preocupado também vai ser contaminado. Ô véi, praga de urubu não pega um cavalo gordo. Vai te lascar, não vai rogar praga na tua mãe? Isso é coisa que se diga num momento como esse? Acalmar? Acalmar quem? Eu estou aperreado, eu estou com medo de morrer, porra! Eu sou infartado, eu estou no grupo de risco e estou vindo trabalhar, com medo de morrer! Eu tenho medo de morrer! Aí vem um vaio desse, se acalme, você vai ser infectado. Vai te lascar, pai! É de urubu, pega no olho do lado da jaca! Oxê! Bota de novo! Eu tenho calma, tranquilidade, que todos seremos contaminados. E você que está preocupado, também vai ser contaminado. Esse homem era pra ser secretário da OMS, sabe? Ou não, assessor do Papa, disse, olha, pessoal da Itália, relaxe, todo mundo aqui embaixo vai ser contaminado. E você em casa, fique calmo, porque você vai também, hein? Ainda tem a moça, olha, a moça de lado, olha! Vocês estão... Olha! Segura isso aqui, isso. Olha pra ali, meu filho, olha pra ali, olha pra ali, olha pra ali. Quando eu disser já, você aperta esse botão aqui, olha, tá? Quando eu disser já, olha pra ali, meu filho, vai. Tá com o quê? Nada, não. Você já é homem, como sua mãe foi. Quando eu disser já, tá bom? Não vai me coisar, não, isso aí? Vai coisar o quê? Não vai dar choque em mim? Você acha que eu teria capacidade de uma brincadeira dessa com você? Ali tá 220. Olha pra ali, olha pra ali, olha pra ali. Vai, vem. Eu sou... Quando eu disser já aperte, vai. Venha, venha. É na orelha, é rapidinho. Venha, venha. É mesmo que botar um pince. Venha, venha. Não brinca, venha, venha. Isso vai doer. Vai, não, não vai. Confir em mim, vai. Confir. Não, não, não. Não, não. Confir em mim. Confir em mim. Liga, liga. Aperta agora, vai. Aperta. Viu que não dá choque? A turma da Xuxa foi presa. Atenção, Brasil. A turma da Xuxa acaba de ser presa. Que todos tanto pega, estica e puxa. Que viva a festa da Xuxa. Que todos tanto pega, estica e puxa. Que viva a festa da Xuxa. Loubãozinho. Loubão. Não briga com gatinho. Guia. Loubãozinho. Loubão.